Bom, bom dia a todos, bom dia a todas. Muito obrigado pela presença na Fiesp. Em nome do nosso presidente Paulo Skaff, gostaria de dar boas-vindas a todos, todos aqui presentes, todos aqueles que estão também nos assistindo nas diretorias distritais do Siesp. O bom dia do nosso presidente Paulo Skaff. Queria agradecer muito a presença do nosso querido amigo Fábio Eixo, que é o superintendente adjunto da Receita Federal, à minha direita. O nosso presidente do SESCOM São Paulo, o Márcio Massal Shimomoto, minha esquerda. Agradecer a presença do expositor, vindo de Brasília, da Receita Federal do Brasil, João Paulo Ramos Fachada Martins da Silva, que é coordenador-geral de arrecadação e cobrança da Receita Federal do Brasil. E também um expositor, vindo também de Brasília, doutor Cristiano Neuschausner. Isso é complicado. Mas acertei ou errei? Nós, Chausner. Esse aí nem eu se falo. Bom, então diminui meu erro, passou. Uns de Moraes, que é o coordenador-geral da dívida ativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, queria agradecer muito a presença de todos e deixar um grande abraço do nosso presidente Paulo Skaff, que, muito preocupado com todas as novas normas, decidiu também fazer essa explicação do PRT, do Programa de Regularização Tributária. E, em que pese que o Programa de Regularização Tributária, da forma como está, ele atinge apenas um universo muito restrito de contribuintes, que é aqueles que vão mais utilizar o programa, que são aqueles que têm base negativa em prejuízos fiscais. E, hoje, essa medida provisória está no Congresso. A Fiesp tem tentado alterar a norma para dar um pouco mais de abrangência ao programa, com redução de multas e juros, que não é o debate hoje, que eu sei que esse não é o nosso foro, eu só estou dando uma comunicação, que eu não podia deixar de dar essa mensagem do nosso presidente Paulo Skaff. Mas, fundamentalmente, hoje, o que nós vamos discutir é o programa na forma como ele está e a melhor forma de adesão, a melhor forma de utilização e tirar o esclarecimento com as pessoas melhor preparadas para esclarecer, que são da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria da Fazenda Nacional. Nós, então, estamos... Vamos fazer a exposição. E, na sequência, nós vamos abrir a perguntas. Eu pediria para a nossa plateia fazer as perguntas por escrito, depois passar, para a gente poder repassar as perguntas. Nós vamos estar repodendo receber também perguntas da nossa transmissão online das distritais. Daí porque eu pediria que as perguntas fossem realizadas por escrito. Bom, nesse sentido, eu queria passar a palavra para o nosso querido Márcio, presidente do Sescom. Bom dia a todos. Sescom São Paulo agradece o convite da Fiesp. Estamos sempre juntos nos cursos, treinamentos, eventos e até mesmo nas manifestações com a Fiesp. Agradeço ao Paulo. Por favor, transmita ao Paulo a oportunidade de estarmos todos juntos aqui. Realmente, aquilo que o Elcio falou, nós estamos aqui a mais para tentar entender como é que vamos operacionalizar a PRT no formato que está hoje, muito embora a gente saiba que ela é muito restrita a um público de lucro real, com prejuízos, que não é a grande massa dos devedores hoje, tanto da Receita Federal como dos tributos, de uma forma geral. Nós temos uma grande dificuldade de até, como contadores que somos, de tentar explicar para o contribuinte que é um formato diferente das outras, dos outros programas que nós tivemos no Brasil. Ele foge do formato. Até a questão das sucumbências dos advogados, das ações judiciais, que tem que ser desistido. E os contadores entendem que toda vez que você faz um acordo, deveria ser feito um acordo, como nos outros, onde não há o pagamento de sucumbência, porque você está desistindo por conta de um acordo, para fazer uma adesão no programa. Mas, independente, são algumas manifestações. A gente sabe que isso não está previsto na legislação, e é no formato que está. Sabemos também que existem, eu acho que, centenas de emendas a esse projeto. Então, vamos estar realmente... Talvez não seja nesse formato ainda, porque não sei como é que vai se resolver tantas emendas que foram propostas. Mas, espero que hoje seja um dia muito produtivo a todos, para que a gente possa entender tudo isso. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. E queria passar a palavra para o nosso superintendente adjunto da Receita, Dr. Flávio Eichel. Obrigado, Hélcio. Cumprimento todos, João Paulo, Cristiano, Márcio, Hélcio. Eu queria agradecer, por mais essa oportunidade de a gente estar aqui junto, nós aqui da Receita Federal entendemos que é muito, muito, muito importante esse contato, essa troca de ideias entre as entidades e entidades sérias, como o Sescom, como o Fiesp. É um grande privilégio, um orgulho muito bom para a gente poder participar disso. E estamos sempre dispostos, como já nos últimos anos, temos feito vários eventos juntos, e a gente continua disposto a participar sempre que convidados. queria parabenizar também pela proatividade, porque vocês estão sempre à frente aí, assuntos importantes para os filiados, para os associados. Eu acho que é um grande serviço que vocês prestam para todo mundo que é vinculado às entidades aí de vocês. Com relação a esse assunto, ao programa de regularização tributária, é verdade, tem um benefício para empresas que são só do lucro real, a compensação de prejuízos fiscais, base de cálculo negativa, naturalmente quem não está no lucro real não tem, mas é importante salientar que existem benefícios também para os outros contribuintes. A gente tem uma possibilidade de alongamento do parcelamento convencional, ele é de 60 meses, aqui com esse programa a gente tem um alongamento para até 120 meses, a gente tem a possibilidade de parcelamento de débitos que normalmente não são permitidos, que normalmente não é permitido o parcelamento, como imposto de renda retido na fonte, nessa oportunidade tem a possibilidade de fazer esse parcelamento. a gente tem a possibilidade de fazer uma compensação de débitos previdenciários com créditos fazendários, por exemplo, ou vice-versa, que também é uma situação que normalmente não é permitida e, dessa vez, está sendo permitida. Enfim, o João Paulo e o Cristiano que vão apresentar, mas para citar que existem possibilidades e vantagens na adesão a esse programa para todas as empresas, no nosso ponto de vista. Com relação à análise que vai ser feita, na verdade, obviamente vai ser feita pelo Congresso, são nossos representantes do Parlamento que vão definir, vão decidir o formato final, mas a posição da Receita tem sido reiteradamente colocada, e a gente sempre conversa, e vocês sabem bem disso, a posição da Receita é que uma redução de multas ou de juros, a Receita entende que não é uma boa prática, porque você acaba prejudicando a grande maioria dos contribuintes, a grande maioria que está nessa sala, que são aqueles contribuintes que corretamente fizeram os seus recolhimentos, não pagaram, não estão com dívidas, mas eles acabam tendo uma concorrência desleal, entre aspas, e depois você deixa alguns contribuintes que não recolheram tempestivamente, lá para frente, passados dois, três, quatro anos, recolherem, não pagando multa, não pagando juros, o pagamento, os acréscimos legais, eles são justamente a penalidade para quem não recolheu no momento certo. Se a gente não abre mão desses acréscimos legais, a gente está dando uma situação melhor para quem não fez o recolhimento tempestivamente, em detrimento daquela maioria que fez o recolhimento tempestivamente. Isso acaba prejudicando, então, as demais empresas do mesmo setor, e isso acaba prejudicando nós todos, a sociedade como um todo, porque, se a empresa não fez aquele pagamento no momento correto, o Estado teve que se financiar desses valores que não entraram naquele momento, e o Estado brasileiro, nós todos, a sociedade, a gente paga juros por esse valor, esse dinheiro que não entrou lá na época, então, agora, se a gente abre mão desses acréscimos legais, quem acaba prejudicado, no nosso ponto de vista, é toda a sociedade, e são as outras empresas que recolheram tempestivamente. Porém, existe a percepção de que vivemos, esperamos que já estejamos passando disso, mas vivemos um período bem difícil mesmo, uma crise, se não a maior, talvez uma das maiores que o país já passou, mas esses benefícios, no nosso entendimento, ajudam as empresas a regularizar a sua situação, dando um melhor fluxo de caixa, um parcelamento maior para as empresas, e uma possibilidade de elas usarem os créditos que elas tenham. Mas, enfim, o João Paulo e o Cristiano vão, possivelmente, até repetir e entrar com mais detalhes nisso que estou falando, a mensagem principal é agradecer, Elcio e Márcio, pela oportunidade, agradecer a presença de todos vocês, e falar que a gente está à disposição sempre que for necessário. Obrigado. Obrigado, doutor Fábio. E também, reiterar que sempre a Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda, sempre estiveram muito abertas para as discussões republicanas com a Fiesp. Então, nesse ponto, também o nosso agradecimento, até nós fazemos sempre questão de trazer as pessoas para a exposição, realmente, daqueles que vão estar fazendo a regulamentação ou fazendo a decisão das normas ou dos programas que a gente tem. E nós vamos ter muita discussão ainda esse ano, nós temos um ano com muita reforma, esperamos poder ter muito seminário para falar sobre a reforma da Previdência, sobre a reforma trabalhista, a reforma tributária. Vamos ter um evento só para falar sobre a decisão do Supremo sobre o Piscofins, que já está dando muita discussão, não é, Cristina? Então, isso vai estar sendo colocado aí na nossa agenda, e a Casa é uma Casa aberta para esse tipo de discussão e esclarecimento. Queria aproveitar também e saudar o Carlos Humberto, nosso presidente do sindicato. Muito obrigado aí pela sua presença. Dr. Henrique Chigemi, que foi o nosso secretário adjunto da Secretaria da Fazenda, ex-coordenador da Administração Tributária, obrigado pela presença. Dr. Fábio Nieves, nosso diretor adjunto, obrigado aí pela presença. E tantos amigos que estão aí na plateia. E eu queria, então, fazer, começar a exposição. Quem vai começar vai ser o João. Então, você tem uma apresentação, João? Tenho, tenho. Vamos colocar a apresentação, então. Quem vai começar é o Dr. João Paulo Ramos Fachada Martins da Silva, que é o coordenador-geral de arrecadação e cobrança da Receita Federal do Brasil. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Vou também agradecer à Fiesp por essa oportunidade de estar aqui explicando o programa. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida, porque o que está na apresentação é o que está na medida provisória, nas orientações que vocês têm acesso. E deixar mais tempo para as perguntas que vierem, que eu acho que é o motivo principal de vocês estarem aqui. Como o Fábio falou, a Receita sempre teve um posicionamento não muito favorável a esses parcelamentos especiais. E o que a gente viu nos últimos 17 anos, desde o primeiro refis, foi que os parcelamentos especiais não resolvem os problemas das empresas. A gente tem um histórico aí, nesses 17 anos, de 31 parcelamentos especiais, alguns setoriais para entidades de educação, entidades de saúde, clubes de futebol e outras áreas específicas. Mas teve já vários que foram bem amplos e utilizados por um grande número de empresas. Então, a gente teve em 2000 o REFIS, 2003 o PAIS, 2006 o PAEX, 2009 a Lei 11.941, 2013, 2014, com as reaberturas, foram quatro reaberturas da 11.941. E agora, em 2017, a gente chegou a esse programa de regularização tributária que pretende ser um pouco diferente de todos os outros, pelo tipo de reduções e benefícios que se dá. A gente fez vários estudos ao longo desse tempo, alguns deles estão publicados, inclusive, na internet, na página da Receita, mostrando o comportamento das empresas que aderem, as que não aderem, mostrando as perdas de arrecadação dos que aderem, a lucratividade dos que aderem, comparado dos que não aderem. E a gente tem um estudo, agora mais recente, que compara 10 mil grandes contribuintes, contribuintes de acompanhamento diferenciado, aqueles que sistematicamente fazem uso desses parcelamentos especiais, são cerca de 2.600, que aderiram a mais de três desses cinco parcelamentos, e daqueles outros que nunca aderiram, que também são cerca de 2.500, os outros aderiram pontualmente. E a gente compara os resultados dessas empresas de arrecadação, de lucratividade, e tira algumas conclusões interessantes que nos mostram que os parcelamentos não resolvem o problema das empresas, tanto que uma empresa que entra em cinco parcelamentos especiais em 15 anos, parcelamentos que têm prazos, o refis não tinha nem prazo, era um percentual da receita bruta, depois outros com 120 meses, 180 meses, e não resolve o problema, porque três anos depois eles estão entrando em outro parcelamento, e três anos depois estão entrando em outro parcelamento. A gente está também fazendo comparações com outros países e mostrando que o nosso próprio parcelamento convencional, o ordinário, de 60 meses, já são muito mais alongados do que praticamente todos os países do mundo. O normal é parcelamentos de até 12 meses, discricionários, com garantias, alguns países chegam a 24 meses, nenhum chega a 60 meses, o PRT chega a 120 meses, e ainda tem propostas de aumentar para 180, 240 meses. Então, a gente mostra nesses estudos, por esses resultados, por que a gente não defende isso, e o modelo que a gente chegou e achou que era mais conveniente, conveniente é esse que está aí, que certamente tem muitas propostas de emendas, a gente analisou quase 400 emendas, e deu o nosso parecer sobre cada uma delas, por que a gente acha que não deve haver as alterações. Se as alterações vierem, a gente vai ter que se adequar a esse, afinal, a decisão final não é nossa. Mas, na situação que a gente tem agora, o que está valendo é isso que está aí, e a gente vai mostrar um pouquinho já as vantagens dele em relação ao parcelamento normal e tirar as dúvidas que vocês tiverem, tentar tirar, pelo menos. Poderia passar, então, a apresentação? Então, o programa é destinado a permitir a regularização do passivo tributário de todas as empresas e pessoas físicas. Certamente, pessoa física, se optar, vai ser pelo alongamento da dívida, pessoa jurídica, dependendo da situação, pode ter mais ou menos benefícios. Todos se beneficiam, pelo menos, do alongamento da dívida. Quem tem créditos de qualquer tipo, com a Receita Federal, previdenciários ou fazendários, que hoje não podiam ser compensados, quando era essa compensação, que a gente chama de compensação cruzada. Então, ela permite essa compensação. E os grandes que tiverem créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição social, aí também tem essa opção. Ele se aplica a todos os débitos que as empresas estão, que estão na situação de devedor, exigíveis, que já passaram por todo o contencioso administrativo e estão agora exigíveis. Para quem aderir para esses débitos, é obrigatória a inclusão da totalidade, porque a medida provisória, ela exige a regularidade do sujeito passivo. Então, se ele não aderir a todos, ele iria fazer uma adesão que não teria efeito prático, porque ele seria automaticamente excluído, porque iria ter outros débitos. Então, toda a parte que é exigível tem que ser incluída e o restante é opcional. Então, o contribuinte pode desistir de seus parcelamentos correntes, qualquer um deles, pode fazer a desistência do REFIS, do PAES, do PAEX, do 11941, das reaberturas, do parcelamento ordinário, do parcelamento convencional, de todos os parcelamentos que ele tiver, e pode desistir dos seus contenciosos administrativos e judicial. O judicial tem que fazer essa desistência agora, durante o período de adesão e já apresentar para a Receita Federal a desistência. O contencioso administrativo, ele poderá fazer um pouco mais na frente, quando for na hora da consolidação dos seus débitos. Então, a gente está incluindo nesse programa tudo o que é exigível e dando a opção de quem optar, escolher os débitos que estão atualmente parcelados, os débitos que estão atualmente em litígio judicial e os débitos que estão no contencioso administrativo. Pode passar, por favor? Prazo da adesão, isso foi publicado na instrução normativa, até 31 de maio, para os débitos administrados pela Receita Federal. Depois, o que é regra geral, eu vou falar e depois o Cristiano vai complementar com as particularidades da Procuradoria. Forma de adesão no portal ECAQ da Receita Federal. Então, o que eu já tinha falado, desistência de litígio judicial, tem que ser apresentado até essa data, 31 de maio, desistência de litígio administrativo, só na consolidação, que deve ocorrer em outubro ou novembro desse ano, é que vai ser feita. E a desistência de parcelamento anterior é feita agora também, porque o débito que está parcelado, ele já migra para esse novo parcelamento. Pode passar, por favor? Então, também, eu já tinha falado, a adesão abrangerá a totalidade dos débitos exigíveis, pela razão que já tinha explicado, a medida provisória exige a regularidade perante a Receita Federal. O contribuinte pode até, se não quiser parcelar todos os seus débitos exigíveis, incluir uma parte desses débitos nesse parcelamento e fazer um outro, ou pagamento, ou parcelamento dos demais débitos. Mas o que estiver exigível tem que ser regularizado, inclusive os débitos posteriores a 30 de novembro de 2016, que foi a linha de corte que a medida provisória determinou para os débitos que podem ser incluídos no PRT. Então, se o contribuinte tiver outros débitos, ele pode parcelá-los no parcelamento ordinário ou convencional. Os débitos posteriores a 30 de novembro de 2016. E aí ele fica livre para fazer o parcelamento dos débitos anteriores dentro do PRT. E a parte da exigibilidade suspensa, então eu já falei. Pode passar, por favor? O que é que não pode ser incluído? Os débitos vencidos após 30 de novembro de 2016. Os débitos do Simples Nacional. Esse é um parcelamento de tributos federais, então o débito do Simples Nacional não é parcelável. Um desses 30 parcelamentos recentes foi para as empresas do Simples Nacional. Então, acabou de ter um parcelamento especial que também só alongou as dívidas. Ele passou de 60 para 120. Mas esses débitos não são incluídos. Simples Doméstico também, acho que não se aplica aqui, mas também não pode ser parcelado. E os débitos do Regime Especial de Tributação da Incorporação Imobiliária, porque eles têm regras específicas e vedações específicas. Então, só esses débitos, perante a Receita Federal, é que não podem ser incluídos no PRT. Pode passar, por favor? Então, como é que pode ser feito o pagamento? Existem na Receita quatro modalidades, na Procuradoria, elas são só duas dessas modalidades, o Cristiano depois vai falar, mas na Receita são quatro. A primeira opção, ela exige o pagamento à vista de 20%, e os restantes 80%, eles podem ser parcelados utilizando créditos de prejuízo fiscal, de base de cálculo negativa da contribuição social, e outro tipo de créditos perante a Receita Federal. Créditos dos demais tributos administrados pela Receita Federal, que são normalmente utilizados para compensações, e que, nesse caso, aquela vedação da compensação cruzada não se aplica. Então, principalmente empresas exportadoras, que muitas vezes têm créditos de valores elevados, que sempre quiseram utilizar para compensar as contribuições previdenciárias, nesse caso aqui, podem ser usados. Então, essa primeira modalidade, 20% à vista, 80% com quaisquer desses tipos de créditos. A segunda opção, a diferença que ela tem, é que esses 20% iniciais, eles são divididos ao longo de dois anos. Então, deixam de ser 20%, passam a ser 24%, e o pagamento é feito de 24 parcelas de 1%. Os demais, aí não é 80%, passa a ser 76%. Esses 76% podem ser utilizados com esses outros tipos de créditos. E tem uma particularidade, é que se o contribuinte, nessas duas opções, em que ele paga os 20% de entrada, ou paga as 24 parcelas de 1%, se os créditos que eles têm não forem suficientes para amortizar o restante da dívida, ele pode, depois desse pagamento inicial ou desses 24 pagamentos iniciais, dividir o saldo que ele não conseguir amortizar com créditos em 60 parcelas, que começam a correr, então, ao final do período. Se for o caso das 24 parcelas, ao final dessas 24 de 1%, o saldo restante, ele pode também parcelar em 60 vezes. Pode passar, por favor? As opções 3 e 4 são para quem não tem outro tipo de créditos, não tem ou não quer usar. Então, essas opções 3 e 4, o que elas permitem é um alongamento da dívida. Aquela dívida que, normalmente, só poderia ser parcelada em 60 meses, ela pode, aqui na opção 3, ser parcelada com o pagamento de 20% inicial e o restante em 96 parcelas. Ou, na opção 4, o pagamento é feito em 120 parcelas com prestações correntes, crescentes nos três primeiros anos. Então, no primeiro ano, seriam 12 parcelas de 0,5% do total da dívida, no segundo ano, 0,6% do total da dívida, e, no terceiro ano, 0,7% do total da dívida. E, no restante do período, as parcelas são lineares. Então, ele permite, nesse caso, alongar a dívida e permite dar uma condição melhor para a empresa atravessar, se for o caso, esse período ainda de crise que a gente está passando. Então, as parcelas, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, elas são reduzidas, elas não são um cento e vinte avos do valor da dívida, elas são menores, 0,5%, 0,6% e 0,7%. E, depois, nos outros sete anos, é que se paga o saldo em parcelas iguais. Pode passar, por favor? Então, os tipos de crédito que podem ser utilizados, crédito de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de contribuição social, são os créditos próprios, créditos do responsável ou do corresponsável pelos respectivos débitos, e os débitos das empresas controladora, controlada, de forma direta ou indireta, e das que são controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa. E esses créditos são aqueles créditos apurados até o final de 2015, que foram informados em junho, até junho de 2016. Então, tem aqui que os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa entre empresas ligadas somente podem ser utilizados depois da utilização de créditos próprios. Então, existe essa ordem obrigatória de utilização de crédito. Se a empresa tiver crédito, ela só pode usar o crédito de uma empresa controladora ou controlada ou que tenha a mesma controladora com outra, se já tiver exaurido seus créditos próprios ou se não tiver créditos próprios. Pode passar, por favor? Os demais créditos, eles também têm que ser os créditos anteriores, de períodos anteriores ao do PRT, e eles devem ser pleiteados em PDComp. Então, é informado qual é o crédito para a receita, mas a compensação, então, vai ser feita com os débitos parcelados. Essa PDComp, ela pode ser feita até no final do período, até antes do período de consolidação. Então, podem ser pedidos já realizados ou pedidos que ainda venham a ser realizados até antes do período da adesão, para que na adesão se informe o número da PDComp que está sendo utilizada para quitar os débitos da empresa. Existe uma previsão, porque a receita tem até cinco anos para verificar a existência desses créditos, tanto do prejuízo fiscal básico alco negativa, como outros tipos de crédito. E se essas empresas forem fiscalizadas e não forem confirmadas a existência dos créditos, então, o contribuinte vai ter 30 dias para pagar essa diferença. E, nesse caso, esse valor não pode ser parcelado. Esse valor tem que ser pago nesses 30 dias. Não sendo pago, o contribuinte é excluído e perde todos os benefícios dessa lei. Pode passar, por favor? Enquanto não houver consolidação, portanto, a gente não sabe qual é o valor da dívida que o contribuinte vai querer incluir nesse parcelamento. O contribuinte vai fazer adesão a uma das modalidades, é importante também que, nesse caso, é uma das modalidades só que pode ser escolhida. O contribuinte vai fazer adesão, escolher a modalidade e iniciar os pagamentos de, dependendo da opção que ele fizer, a parcela de entrada ou a primeira prestação. Nas hipóteses 1 e 3, ele vai calcular o valor que ele quer incluir e calcular 20% desse valor e fazer o pagamento. Na hipótese 2, ele vai pagar 1% desse valor e, na 4, vai pagar 0,5%, desde que respeite a parcela mínima, que é R$ 200,00 para a pessoa física ou R$ 1.000,00 para a pessoa jurídica. Quando da consolidação, como eu falei, deve ocorrer em outubro ou novembro, vai ser feita a efetiva consolidação da dívida, o contribuinte vai indicar quais os débitos que ele quer incluir, além daqueles que vai estar devedor. E, se tiver uma diferença do que deveria ter sido pago nesse período de adesão, entre fevereiro e outubro ou novembro, se tiver diferença, ele vai pagar nesse momento da consolidação. E, a partir daí, continua pagando o valor das prestações, mas aí com o valor já calculado pela receita. Então, nesse momento, agora, da adesão até a consolidação, o pagamento é feito, é calculado o valor pelo contribuinte. Pode passar, por favor? Exclusão do programa. Também há uma diferença grande em relação aos parcelamentos anteriores. algumas regras são comuns a parcelamentos anteriores, mas tem algumas que são novas. Então, a falta de pagamento de três parcelas, essa aí sempre existiu em todos os parcelamentos, é regra comum. Três parcelas consecutivas, o que é novo é as seis parcelas alternadas. Isso já existiu também no Refis, mas os últimos parcelamentos não tinham essa condição de seis parcelas alternadas. então, falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou seis alternadas é motivo de exclusão. Falta de pagamento de uma parcela quando as demais estão todas pagas, porque, nesse caso, se ele não pagar a última, ele nunca quitaria seu parcelamento. O que é novo também, constatação de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial do sujeito passivo, como forma de fraudar o cumprimento do parcelamento. A gente tem feito um trabalho grande na Receita, em conjunto com a Procuradoria, verificando o esvaziamento patrimonial de empresas com débitos, tanto durante o período em que os débitos são discutidos no contencioso administrativo ou judicial, como nesses parcelamentos de longa duração. E, muitas vezes, o contribuinte vai se esvaziando do seu patrimônio e, quando ele para de pagar, a Receita ou a Procuradoria não conseguem mais recuperar o restante da dívida. Então, a gente vai estar monitorando o patrimônio desses contribuintes e é motivo de exclusão se houver esse esvaziamento. Decretação de falência ou extinção da pessoa jurídica. Se tiver uma medida cautelar fiscal contra a empresa, também é motivo de exclusão. Se a empresa for declarada inapta, também é motivo de exclusão. Então, todos esses casos são novos, não tinha nas leis de parcelamento anteriores. E tem outra parte aí que é novidade, que esse é um programa de regularização tributária, que ele visa dar alguns benefícios para permitir que as empresas se regularizem, mas partindo da premissa de que, a partir daí, as empresas vão estar cumprindo com suas obrigações correntes e não vão criar novos passivos para depois ficarem pleiteando novos parcelamentos. Então, não pode haver débitos novos depois desse parcelamento. É claro que, se aparecer um débito, a exclusão não é automática, o contribuinte vai ser cobrado desse novo débito, mas a pena de ele não regularizar a sua situação é ser excluído do parcelamento anterior, do parcelamento corrente, e perder os benefícios que ele teve. Também tem a parte do cumprimento, a obrigatoriedade do cumprimento regular com o FTS, além dos tributos correntes com a Receita Federal, também com o FGTS. E aquele outro item que eu já tinha falado, que é se for verificado que algum dos créditos que ele informou não existe e ele foi intimado a pagar em 30 dias e não fizer a regularização desse débito, também é motivo de exclusão. Então, aqui, a gente está aqui para mostrar que tem benefícios do programa, que ele tem benefícios para quem for aderir, mas os cuidados que as empresas vão ter que ter para serem mantidos dentro desse programa são maiores do que o que a gente sempre teve. Pode passar, por favor? É, acabou. a parte final foi essa aí da exclusão dos parcelamentos anteriores. Eu vou passar, então, para o doutor Cristiano da Procuradoria falar das diferenças que tem o parcelamento da Procuradoria em relação à receita e depois vou estar aqui disponível para as perguntas dos senhores. Obrigado, João Paulo. Doutor Cristiano. Bom dia a todos. Gostaria, inicialmente, de agradecer essa oportunidade de prestar esclarecimentos aqui na Fiesp, a iniciativa, realmente, ela é bem interessante, reunindo a PGFN e a receita no evento para... E eu acho que o maior benefício aqui dessa oportunidade é para tirar as dúvidas mesmo, acho que os senhores já conhecem a regulamentação da PGFN, já conhecem a regulamentação da receita federal, então, eu creio que o momento é de tirar algumas dúvidas que surgiram nesse procedimento de adesão, creio que as consultas que os senhores receberam das empresas têm sido grandes, se vale a pena ou não vale a pena aderir ao programa ou sobre alguma dúvida específica em alguma regra. Então, eu vou focar aqui na minha apresentação, serei breve, deixando aqui um espaço maior para o debate, para tirar essas dúvidas. algumas delas eu já trouxe antecipando diante de questionamentos que a PGFN tem recebido, então, eu já trouxe logo na apresentação, foi já um pouco mais focada no que mais tem aparecido aqui lá na PGFN sobre o PRT. Então, vamos iniciar. Pode passar, por favor. Inicialmente, eu trouxe aqui como uma introdução uma explicação sobre a modelagem do PRT. Só para os senhores entenderem, eu sei que aqui não é o momento, não é a oportunidade para se discutir a alteração da MP, mas eu acho que é importante trazer um pano de fundo que redundou nessa modelagem da medida provisória. Um primeiro ponto que hoje eu acho que é uma lei que está sendo muito observada e respeitada, pelas consequências que ela pode, que o descumprimento dessa lei pode causar aos gestores públicos é a lei de responsabilidade fiscal. Muito foco já foi colocado na LRF no ponto de vista da despesa, sobre as despesas públicas, as chamadas famosas pedaladas fiscais, mas também a LRF tem uma série de dispositivos que regulamentam a atividade de arrecadação das receitas. Também é um ponto importante na lei de responsabilidade e que tem que ser observado. Então, a pedalada fiscal acontece não só para postergar a despesa, mas muitas vezes também em algumas atividades de antecipação de receitas ou gastos tributários que não são contabilizados e não têm as repercussões orçamentárias devidamente expostas. Lá na LRF tem o artigo 14 que ele caracteriza que qualquer anistia ou remissão é considerado um gasto tributário, é considerado um benefício fiscal e isso tem impacto no orçamento e é obrigação do gestor antes de implementar essa medida fazer a devida adequação do orçamento do exercício em que essa medida está sendo programada, mas também nos exercícios subsequentes. Então, qualquer tipo de benefício fiscal, aí incluído os famosos parcelamentos especiais, ele é considerado pela LRF um benefício fiscal, ele é considerado uma renúncia de receita e se a pretensão for instituir um programa desse, será necessária uma adequação orçamentária por tudo que o João Paulo e o Fábio já pontuaram. Os estudos que a PGFN e a Registra Federal têm dos parcelamentos especiais anteriores, a gente constatou que, apesar de um aumento inicial de arrecadação, o que esses parcelamentos acarretam é no médio prazo e no longo prazo um impacto negativo na arrecadação. Então, o panorama que a gente tem hoje é repetir programas nos moldes anteriormente concedidos traria um impacto orçamentário que levaria o ente, no caso a União, a ter que fazer uma adequação orçamentária e até fazer medidas de compensação a essas perdas de receita. Compensação, leia-se, pela LRF, aumento de imposto. Então, isso lá também é bem claro, bem evidenciado. Os órgãos de controle especificamente o TCU e a CGU possuem auditorias em curso em cima dos efeitos dos parcelamentos especiais que foram concedidos nos últimos anos, se entendeu que houve um abuso, um uso excessivo desses instrumentos e as consequências estão sendo aferidas pelo TCU e pela CGU, Procuradoria e a Receita Federal neste momento. Então, qualquer, quando se pensa hoje em conceder um novo parcelamento especial, se leva em conta todo esse panorama e todos os estudos que a gente tem e da experiência que houve. Não estou dizendo com isso que é impossível conceder um parcelamento especial, mas sim que o que a gente tem, os estudos que a gente tem, é que se repetir o que houve nos outros parcelamentos especiais, para cumprir a lei de gestão fiscal, algumas medidas de compensação terão que ser adotadas. Isso é obrigação nossa enquanto gestores, enquanto gestor da dívida ativa da União, todo ano eu encaminho uma previsão de arrecadação para os órgãos competentes, essa previsão de arrecadação ela seria impactada e algumas medidas de compensação teriam que ser adotadas. Isso aqui, estou falando em tese, a MP foi modelada pensando nisso, tanto é que ela não trouxe descontos, esse foi um ponto muito questionado, ah, essa MP não tem desconto, mas está aqui o pano de fundo, essa questão está sendo tratada pelos órgãos de controle, então a PGFN, a Receita, não podem encampar uma iniciativa sem alertar para as consequências que isso pode gerar para os gestores, para as instâncias políticas que são quem decidem se vão conceder ou não, em que termos vão conceder esses benefícios. Então essa foi uma limitação muito clara que foi colocada quando o PRT foi realmente essa questão de respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Um outro ponto que a gente sempre coloca é que esse excesso, esse uso abusivo do instrumento de parcelamento especial que pode ser realmente em algumas, em tese, o Instituto ele existe e ele é adequado em algumas oportunidades, mas pelo uso desmedido e excessivo o que se verificou é que os contribuintes que vinham cumprindo as suas obrigações eles terminaram tendo um tratamento desfavorecido. Foi vantagem não pagar tributo, existem várias simulações em cima dos benefícios que foram concedidos que era muito mais vantagem para o contribuinte pegar esse dinheiro do tributo e aplicar até em poupança. Seria mais vantajoso para o contribuinte não pagar esse tributo. Então, essa foi uma outra premissa colocada que se criou uma cultura de dependência de reedições sistemáticas de passamento especial que em termos de educação fiscal que é uma outra preocupação da Receita Federal e da PGFN é interessante que isso não se repita sob o ponto de vista dos órgãos. Então, realmente essas duas limitações elas ficaram, nortearam a MP e uma outra preocupação é lógico que a PGFN e a Receita são instituições de Estado e tem a preocupação com o momento que o país atravessa, atravessou, atravessa, que dá sinais de recuperação, mas, enquanto instituições de Estado, temos que apresentar algumas alternativas. E, no nosso entendimento, a MP foi moldada para permitir uma certa facilidade do que o meio ordinário existente para as empresas se regularizarem. Então, pode passar, por favor? Então, a gente, no PRT da PGFN focando agora na parte do que tem de específico. Um primeiro detalhe que eu gostaria de trazer é que, do mesmo modo que na Receita Federal, os débitos passivos de inclusão no programa são os débitos vencidos até novembro de 2016. Mas a PGFN já deixou claro a data de corte disso, isso está lá na nossa portaria, que são os débitos inscritos e endividativos até a data na adesão ao programa. Então, essa é uma dúvida que sempre aparece, aqui eu já estou trazendo alguns pontos que têm sido questionados, na nossa portaria 152, portaria PGFN 152, essa linha de corte dos débitos da data da inscrição e endividativa é na data da adesão ao programa. Então, a PGFN cobra os débitos tributários, em sua grande maioria são débitos tributários oriundos da Receita Federal, a Receita Federal tem por prática quando sai uma medida dessa não encaminhar mais os débitos da PGFN, porque, principalmente no caso do PRT, as regras são diversas, no âmbito da Receita Federal há possibilidades que na PGFN não tem, então, esses débitos não foram encaminhados aguardando o contribuinte se regularizar lá no âmbito da Receita. Mas, outros órgãos ainda continuam mandando débitos para inscrição e endividativa. Temos multas trabalhistas e outra série de órgãos federais que têm atribuição e que terminam encaminhando isso para a PGFN cobrar. Então, se esse débito for encaminhado até a data de adesão do contribuinte, ele vai ser passível de inclusão no PRT. As vedações do PRT da PGFN são semelhantes à da Receita. Eu só destaquei aqui a vedação do Simples Nacional por ser uma vedação que é uma dúvida que surge bastante. Por que os débitos do Simples Nacional não podem ser beneficiados pelo PRT ou até nos outros programas anteriores? O Simples Nacional tem um regime diferenciado que toda disciplina dele está prevista em lei complementar. Então, não pode a União, que é apenas um 200 que compõe o sistema Simples Nacional, conceder um parcelamento ou um benefício em cima de um débito que é um débito da competência de Estados e de Municípios. Então, toda a lógica do sistema Simples é tratado em cima de lei complementar. Então, por isso é que foi um refis dessa, quando veio no passado a 11.941, a 12.996 e agora o PRT, os débitos do regime Simples Nacional não são passíveis de inclusão. Pode passar, por favor. Na PGFN tem dois tipos de parcelamento. Na Receita, o João Paulo destacou, são mais opções. Na PGFN, realmente, a gente tem tipicamente só parcelamentos. Uma primeira modalidade, que é uma entrada de 20% e o parcelamento do saldo em até 96 vezes. Isso, em relação à legislação ordinária, esse 20% aparece quando o contribuinte vem pleitear um segundo reparcelamento e, na legislação ordinária, ele teria que pagar esses 20% e parcelar o restante em até 60%. No PRT, nessa primeira modalidade, ele poderia parcelar o saldo em até 96 vezes. A segunda modalidade, que tem sido a mais, em termos de adesões, a mais significativa, é esse alongamento da dívida em até 120 vezes com as parcelas crescentes. Essa sistemática, ela foi, é uma sistemática que existe ordinariamente para as empresas em recuperação judicial. Então, essa modalidade, ela foi pensada para realmente permitir que, no momento, as empresas destinem no caixa uma certa folga com essas parcelas começando em 0,5% do percentual da dívida e, nos anos subsequentes, ela ainda aumentando de forma gradativa. Foi inspirado no modelo que existe hoje para as empresas em recuperação judicial. Um ponto importante esclarecer é que, apesar de existirem duas modalidades, dois tipos de parcelamento, estou chamando aqui de tipo de parcelamento, as adesões são separadas, considerando os débitos previdenciários, os demais débitos e os débitos da contribuição social lá da Lei Complementar 110, que foi aquela que instituiu aquele adicional em cima de demissões e tal, lá junto na legislação que trata da FGTS. Então, dentro de cada modalidade, o contribuinte poderá optar por esses dois tipos de parcelamento. Então, essa aqui foi uma coisa também interessante destacar, porque tem chegado algumas dúvidas. No seguinte sentido, na modalidade previdenciária da FGFN, eu optei pelo modelo em até 120. Eu vou ter que utilizar esse modelo para o débito não previdenciário, no âmbito da FGFN, vai ser permitido que, considerando cada âmbito de abrangência, previdenciário, não previdenciário e contribuição social da Lei Complementar 110, o contribuinte escolha um desses tipos de parcelamento. Então, pode passar, por favor. Uma coisa também interessante destacar é que os prazos na FGFN são diferentes dos prazos do âmbito da rescida federal. A FGFN está com um sistema novo de parcelamento e tivemos que fazer algumas adaptações nesse sistema antes de abrir o prazo das adesões. Por isso, a gente tentou uniformizar o prazo, observar o mesmo prazo da rescida federal, porque a gente entende que é adequado que os prazos sejam os mesmos para evitar confusão nos contribuintes, mas realmente não houve uma limitação, uma impossibilidade material, e a FGFN não conseguiu ofertar esse programa para adesão com a mesma rapidez que a rescida federal conseguiu. Então, por isso, houve um prazo diferente e são diferentes até entre as modalidades. Tem uma primeira modalidade que iniciou, iniciou-se no dia 6 de fevereiro, é a modalidade dos demais débitos, que são aqueles que a gente chama por exclusão os não previdenciários, com uma pegadinha. se o débito for um débito previdenciário e o recolhimento dele for por DARF, essa adesão desse débito vai ser na modalidade demais. Quando a gente fala modalidades previdenciárias, a gente está, na verdade, falando dos débitos que são recolhidos por GPS. Hoje, já há vários débitos previdenciários que são recolhidos por DARF. Então, esses que são recolhidos por DARF, eles observam a mesma sistemática dos demais débitos administrados pela PGFN. Então, isso é uma outra questão que aparece em termos de dúvida. Para os débitos previdenciários, o prazo iniciou-se agora no dia 6 de março e também os débitos da Lei Complementar 110, também a adesão iniciou 6 de março e essa adesão aqui tem uma particularidade que é uma adesão que é realizada nas agências da Caixa Econômica Federal, que é quem, na prática, operacionaliza por delegação da PGFN esses parcelamentos. Pode passar, por favor. Destacando ainda algumas diferentes, no âmbito da PGFN não é possível utilizar o prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, nem tampouco fazer uma declaração de compensação para quitar esses débitos. Isso acontece, não é porque a PGFN não gosta disso, na verdade, não gosta, mas é porque, na verdade, de ordinário, de ordinário, a legislação não permite que, no âmbito da PGFN, seja feita a compensação. Os senhores sabem que não é possível utilizar uma decompe para quitar um débito inscrito em dívida negativa, são institutos que são próprios ao âmbito administrativo, em que o crédito tributário ainda está em uma fase de constituição onde o contribuinte pode, por declaração, constituir crédito e pode também, por declaração, extinguir crédito. Quando esse crédito passa para a dívida ativa, ele já tem uma condição de liquidez de certeza que não tem antes na fase administrativa, enquanto ele ainda é passível de algumas apurações. Então, a legislação, ela veda isso, autorizações discretas na PGFN justamente em razão dessa situação diferenciada que o crédito se encontra. Ele está em um status diferente, ele está em uma fase diferente, em que essas apurações por declaração do contribuinte unilateral, elas não ocorrem. Se, por acaso, fosse permitido utilizar isso na dívida ativa da União, a gente incidiria naquele óbvio de ter sido criado um benefício fiscal. No âmbito da receita, essa possibilidade já existe, se entende que não é um benefício, porque a legislação já permite que o contribuinte na apuração do imposto de renda e da contribuição social, ele faça o uso do crédito e prejuízo. A legislação já permite que o contribuinte na regiça da federal faça compensações, mas a legislação não permite que se faça isso com a PGFN. Então, se fosse criado isso, teria-se mais um problema lá, aquilo que eu falei no início, da lei de responsabilidade fiscal. Seria um benefício, então, realmente incidiria lá naqueles óbvios que já foram comentados. Uma outra coisa que é uma particularidade da PGFN é a exigência de garantia e, nesse caso, qualquer garantia. É uma garantia que seja representada por uma fiança ou por um seguro. Isso foi uma, normalmente, na legislação, débitos acima de um milhão na PGFN somente são parceláveis mediante garantia. no PRT, esse limite foi ampliado em 15 vezes e se escolheu uma modalidade de garantia que é uma garantia mais líquida, que é também mais simples de se verificar e operacionalizar, não precisa de avaliação, é feito, por exemplo, o imóvel precisa. Então, isso foi colocado na MP como uma condição somente para aqueles que devem acima de 15 milhões. A PGFN tem um universo de 5 milhões de devedores. Desses 5 milhões de devedores, 15 mil devem acima de 15 milhões. Então, é um público mais específico, corresponde a 0,37% dos nossos devedores que incidem aqui nessa vedação. A grande maioria dos nossos contribuintes, eles podem aderir sem essa regra. Uma outra particularidade da modalidade da PGFN é que a consolidação acontece na data da adesão. Então, não há aquela regra que existe no regramento da receita e que o contribuinte teria que calcular e, em algum momento, que o João Paulo falou de lá para outubro ou novembro, ele será chamado para fazer a consolidação dos débitos. Na modalidade da PGFN, isso não acontece porque, na própria data da adesão, o sistema já calcula e informa o valor da parcela efetivamente devida. Isso é uma diferença importante. Pode passar, por favor. Mais algumas situações específicas que a nossa regulamentação traz, que são os débitos que estão hoje com a exibidade suspensa por decisão judicial, esses débitos o contribuinte tem que, previamente, à adesão, apresentar essa desistência perante uma unidade de atendimento. Se não fizer isso previamente, ele até não vai conseguir nem parcelar porque esse débito não vai ser exibido para o contribuinte na adesão dele. Então, ele vai ter que se dirigir previamente à unidade, apresentar a documentação da desistência para que a unidade da PGFN possa fazer o ajuste e liberar esse débito para adesão. Uma outra situação que está lá regulamentada na nossa portaria são os débitos exigíveis, mas que têm discussão judicial. Esse ponto tem gerado muita dúvida dos contribuintes, no sentido que, quando ele entra lá para fazer adesão de uma modalidade da PGFN, aquele débito está aparecendo lá, porque ele não está com a exibidade suspensa. E o sistema vai exigir que o contribuinte faça adesão ao parcelamento, incluindo esse débito, que tem discussão judicial, mas que não está com a exibidade suspensa. Não existe uma decisão judicial determinando a suspensão. Se existir, se encaixa nessa primeira possibilidade que eu falei acima, que o contribuinte vai apresentar uma desistência prévia para poder passar. Caso esse débito esteja exigível, mas tenha uma discussão judicial, o contribuinte vai ter que fazer, concluir a consolidação, e depois ele poderá entrar com um pedido de revisão dessa consolidação, apresentando a documentação que comprove que existe um litígio relativamente àquele débito. Feito isso, a PGFN vai excluir, como excluiria até de ofício, se verificasse que o contribuinte parcelou um débito, mas não apresentou a desistência. Nos termos do PRT, discussão judicial e parcelamento são situações que não se compatibilizam. Ou o débito vai ter a discussão judicial, vai continuar e vai ficar fora do PRT, ou aquele litígio vai se encerrar e esse débito vai ser parcelado. Não há possibilidade do contribuinte parcelar e manter uma discussão. Então, no primeiro momento, alguns contribuintes levaram essa questão lá na PGFN, nessa dúvida, isso a nossa regulamentação deixou claro para dar segurança ao contribuinte que, em primeiro momento, a adesão dele vai contemplar essa dívida, mas constatado até de ofício pela PGFN que existe um litígio, esse débito será excluído da consolidação sem nenhum problema, não há confissão de dívida nesse caso. Então, o artigo 19 da portaria PGFN no 5.2 regulamenta expressamente essa hipótese para deixar claro que o contribuinte vai, se for o caso, se assim entender, ele vai continuar discutindo normalmente aquele débito. Uma outra questão que tem chegado bastante são contribuintes que têm já uma garantia, um seguro ou uma fiança bancária em face de parte do débito que será parcelado e que, para adesão ao parcelamento, teriam que apresentar uma nova garantia, um novo seguro, uma nova fiança. A nossa regulamentação, na verdade, ela não impede a substituição de garantia. É uma cláusula comum nos parcelamentos que aquelas garantias oferecidas anteriormente à adesão se mantêm. Isso é uma regra clássica que todos os parcelamentos reditam essa exigência. Mas isso não impede substituição de garantia. Então, o que é importante para a PGFN é que todo saldo acima de 15 milhões ele tem uma garantia. Se o contumente já tem um seguro, uma fiança, ele vai apenas complementar. Não se vai exigir uma garantia além do que está sendo colocado aqui na MP. Então, é possível complementar uma garantia? Sim, é possível. Então, esse é um ponto que tem chegado bastante. Uma outra questão ainda relacionada para a garantia diz respeito àqueles contribuintes que têm um passivo garantido por bens outros que não fiança e seguro e chegaram com a seguinte colocação. Então, para aderir ao PRT eu vou ter que trazer um seguro e uma fiança e vou ficar com o imóvel lá preso na execução fiscal. Então, os contribuintes entendem que seriam um ônus desnecessário. E, de fato, o PGFN concorda, reiterando, é possível substituir. Se vier uma garantia no valor da dívida ser consolidada, o contribuinte vai poder fazer essa substituição por um bem lá por um imóvel. Ele não vai ficar com o imóvel preso. Então, isso é uma outra questão que tem chegado. Outro questionamento que tem surgido bastante em relação à regularidade com o FGTS. Essa exigência, até para esclarecer, ela existe na legislação, na lei 8036, a lei do FGTS, ela estabelece que qualquer benefício fiscal só pode ser concedido para uma empresa que esteja regular com o FGTS. Então, isso é uma norma que existe e que a PGFN não tinha atentado para essa norma, foi até objeto de questionamento pela Contraladoria Geral da União, encaminhou a manifestação para a PGFN, por que a PGFN não estava cumprindo com essa obrigação, essa exigência para que se conceda um benefício fiscal exigida nas empresas que apresentem a regularidade com o FGTS. Então, o nosso entendimento é que essa vedação, ela existe de ordinário, pela legislação desde 90, e a MP deixou claro que é necessária essa regularidade com o FGTS. O momento que a PGFN vai exigir essa regularidade não é o momento da adesão. Essa regularidade com o FGTS, na verdade, ela é uma condição de permanência no programa. Então, o contribuinte que tem hoje um débito em FGTS, ele não precisa ir previamente regularizar o FGTS para poder aderir. Ele pode aderir e fazer em paralelo ou em momento até posterior, mas deixando claro que será uma condição de permanência, em algum momento a PGFN vai fazer uma fiscalização em cima do cumprimento dessa regra, mas que não é o momento da adesão, senão até travaria um pouco essa adesão, porque esse contribuinte teria que ir nas agências da Caixa para fazer um parcelamento da FGTS, mas a exigência não se põe no momento da adesão, ela se põe no momento posterior. Ela é uma regra que existe para quem for optante do programa. E o mesmo se aplica em relação aos débitos posteriores a novembro de 2016. Também existe já débito posterior a essa data, tem contribuinte que já incidiu nessa, já tem um passivo posterior a novembro de 2016, mas não vai ser exigido na adesão que ele regularize esse passivo. Também isso é uma condição de permanência no programa. Em algum momento a PGFN e a Receita vão verificar se o contribuinte está regular e antes de fazer qualquer exclusão em função desses motivos o contribuinte será notificado, terá a oportunidade de regularizar, de apresentar alguma defesa e tal. Pode passar. Aqui eu só trouxe para finalizar a apresentação, trouxe os números do PRT no nome da PGFN na posição agora do dia 17 de março. Até o momento foram 16 mil optantes, totalizou 6 bilhões em pedidos de adesão. Desses 6 bilhões a gente tem 4 bilhões consolidados no programa. Foram pedidos de parcelamento que foram já deferidos e consolidados. Esse é o desempenho com um mês e meio de programa, até o momento temos esse quadro. Então pode passar. Obrigado, agradeço a atenção de todos e estou aqui disponível para perguntas e dúvidas. Obrigado. 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 Obrigado, doutor Cristiano. Números impressionantes já, de adesão, já, tem um pouco tempo. Tem, tem um pouco tempo. Bom, já tenho algumas dúvidas aqui, eu acho que está passando aí já para a plateia um formuláriozinho para aqueles que quiserem perguntar. Eu vou começar perguntando para o Márcio se ele tem alguma questão que queira levantar. dúvidas, não foram muito bem claras. Agradeço a exposição do João Paulo e do Cristiano, do Fábio. É só uma questão que muitas vezes as empresas estão hoje com débitos tributuais, mas, pelo menos, na realidade das pequenas e médias, eles não têm a intenção de estar fazendo uma concorrência ou estar aplicando os valores realmente a ele, porque estão sem dinheiro mesmo. Então, nós também sempre fomos a favor do... não muito favoráveis às anistias, porque exatamente cria-se um conceito daquele do mal pagador, levar vantagem em cima dos bons pagadores. Só somos favoráveis a esse momento de ter uma anistia um pouquinho mais abrangente como eram as anteriores, porque o momento econômico atual é realmente mais difícil. Então, não faz muita muito sentido, no momento que as empresas estão mais necessitando, estão com mais dificuldade e as pequenas e médias mais ainda, a gente tem um plano de regularidade menos abrangente como era antes, e ainda mais privilegiando, talvez, até as maiores empresas de lucro real, que pode até ser que utilizem, não estou dizendo que são, mas pode ser até que se utilize de alguma ferramenta para poder concorrer, ter uma concorrência desleal no mercado. E isso não é uma realidade, talvez, das pequenas empresas que foram menos privilegiadas no programa de regularidade. Eu acho que é só uma consideração que a gente poderia estar analisando também. E também uma pergunta, se com essas várias emendas que estão sendo propostas, esse programa pode ser, ter alguma modificação estrutural que seja muito diferente, que isso possa ter um prorrogamento de prazo, alguma coisa, ou não? bem, em relação às emendas, a gente não sabe bem o que vai vir do Congresso, mas uma coisa que eu acho que é importante deixar claro é que se houver qualquer alteração, essa alteração será naturalmente para deixar o programa mais favorável e a PGFN e nem a Receita vai trabalhar para impedir quem aderiu ao programa nas regras da MP não consiga migrar. Não faria sentido algum justamente com quem atendeu o chamado inicial da administração e aderiu ao programa e vem cumprindo, vem pagando, tem um tratamento prejudicial porque no Congresso se entendeu por ampliar o benefício. Então, naturalmente, se isso ocorrer, a gente fala aqui em tese, não vai ter nenhum prejuízo a quem já aderiu. Então, a gente vem deixando isso claro também que os contumis podem aderir. A gente não sabe se vai ter alteração. PGFN, Receita, o posicionamento é contrário a qualquer alteração. Não sabemos o que vai acontecer, mas queria deixar claro que os contumis podem aderir, devem aderir, porque se depois não tiver nenhuma alteração nem for ampliado o prazo, vão perder uma oportunidade mais favorável, pelo menos, que é a 10.522, que é a legislação ordinária. Então, isso gostaria de deixar claro. Da parte da Receita, é o mesmo posicionamento. A gente já adotou isso uma vez, quando foi a Lei 11.941, 2009, que teve previamente uma MP 4.9, que era menos benéfica, e que, quando houve alteração no Congresso da medida provisória, que ela foi convertida em lei, todos os contribuintes que tinham feito a opção pela MP 4.4.9, eles migraram para 11.941. Agora, é interessante chamar a atenção, pode ser que, provavelmente, se tiver alterações, vai ser para beneficiar, mas a gente tem um exemplo recente, que é o contrário, que é a Lei da Repatriação. Quem aderiu na Lei da Repatriação no ano passado teve uma multa, o imposto e a multa, e quem não aproveitou o momento, a nova reabertura da repatriação que foi aprovada agora aumentou o valor dessa multa. Então, não há motivo para ficar esperando alterações que possam ser mais favoráveis. Se elas vierem, vão ser aplicadas para todos, e, se não vierem ou forem mais desfavoráveis, é bom ter optado anteriormente. Está bom, obrigado. Já estão chegando algumas perguntas, também pela internet, mas eu queria fazer duas questões que me ficaram em dúvida. a questão dos débitos do esvaziamento de patrimônio, que foi comentado pelo João. Qual a definição de esvaziamento de patrimônio? quando a gente identifica esse esvaziamento, no âmbito da receita, qualquer empresa que tem débitos superiores a 2 milhões, que representam mais do que 30% do patrimônio conhecido dessas empresas, esses bens estão sujeitos a rolamento. O arrolamento, ele não impede a venda dos bens, mas o contribuinte que tiver bens arrolados e se desfizer desses bens, ele deve oferecer outros bens em substituição e comunicar receita. Se a gente identificar que tem contribuintes que têm bens arrolados, ou até em outros casos que a gente identifique que há um desfazimento de patrimônio não justificado que está tendendo a que a gente verifique que está que a empresa está ficando sem patrimônio que possa garantir o valor do crédito tributário dele, a gente vai intimar o contribuinte a justificar esse esvaziamento, verificar se ele tem outros bens que possam substituir isso, que já deveria ser o contrário, o contribuinte informar para a gente, mas se não informou, a gente vai questionar. E se realmente ele não tiver as justificativas e não tiver outros bens para substituir e ele permanecer com valores das dívidas que sejam acima desses limites que obrigariam a ter os bens arrolados, então a gente vai fazer a exclusão do contribuinte do parcelamento. Então, é para esses casos em que o contribuinte teria bens, teria débitos que representam mais, que são acima de 2 milhões e que representam mais do que 30% do patrimônio. Essa é a regra geral do arrolamento. No caso da Procuradoria, os bens não são arrolados, mas eles também têm uma equipe que está verificando o esvaziamento, o Cristiano pode complementar. Exato. Esse esvaziamento não é qualquer alienação de ativo. Não significa que quem aderir ao PRT está impedido de fazer uma venda de um patrimônio. Não é isso. Essa hipótese se destina a evitar essa prática de atos que façam a empresa atender a uma insolvência. Isso se aplica para realmente empresas que têm um nível de endividamento versus patrimônio alto. Um parâmetro que a gente usa é o parâmetro que existe para o arrolamento. Esse contribuinte que tem nessa situação de débito, de endividamento, ele fica num monitoramento específico. E esse contribuinte vai ser monitorado. Logicamente, se uma alienação de ativo qualquer, ela não vai ser por isso, não é isso que vai causar. E caso a PGFN ou a Receita entendam que determinada postura da empresa seria um ato tendente a esvaziar o patrimônio, essa empresa vai ser notificada, vai ser chamada a explicar a operação. Se a operação tiver substância, tiver sentido, não há problema algum. Então, não é uma regra que vai ser aplicada de forma automática nem de uma forma unilateral. Essa é uma regra que vai depender de uma notificação para o contribuinte. O contribuinte vai ter oportunidade de explicar qual é a natureza do negócio. Obrigado, João Paulo. Obrigado, Cristiano. Aí, João Paulo, nessa questão dos débitos, o arquivo terceiro da Iene, ele determina todos os débitos. Ele não pode separar o débito, ou seja, ele não pode separar somente aqueles, por exemplo, que tenham exibilidade suspensa ou que estão em defesa? Não, eles são todos os débitos que estão exigíveis, esses que ele não pode separar, os demais ele vai escolher. Então, os débitos que estão em discussão administrativa, os débitos que estão em discussão judicial e os débitos que já estão parcelados, o contribuinte vai ter que escolher se quer incluir algum desses débitos. Se tiver parcelado, ele tem que fazer a desistência expressa do parcelamento, um outro parcelamento qualquer, ordinário, convencional, refis, pais, 941, qualquer uma dessas, ele faz a desistência expressa. Se for judicial a discussão do débito, ele tem que desistir expressamente também da discussão judicial e apresentar essa desistência. E, se tiver em discussão administrativa na Delegacia de Julgamento da Receita ou no CAF, no momento da adesão, ele vai ter que dizer expressamente também que quer incluir esses débitos no parcelamento. Aqueles que ele não tem opção, ou antes, se ele fizer a opção são incluídos automaticamente, são aqueles que estão exigíveis. Portanto, que não tem nenhuma condição de suspensão aplicável. Então, se é um débito que já passou por todas as fases do contencioso e está devedor na Receita Federal, ele faz a opção, tem que incluir esse débito. Mas, todos os demais débitos que estão com a exigibilidade suspensa, portanto, administrativa, judicial ou por parcelamento, ele tem que fazer a inclusão expressa se ele quiser incluir no PRT. Só complementando, então, João Paulo, vamos dizer que ele não queira parcelar o que está exigível, ele só queira parcelar, é o contrário, ele não queira parcelar ou entrar no PRT o que está exigível e queira entrar naqueles que estão com a suspensa. É possível? Isso ele não pode, porque, até aquilo, da mesma maneira que o Cristiano falou, não é uma condição de adesão ele não ter outros débitos, mas é uma condição de manutenção no programa. Então, se ele fizer a opção, ele desiste de algum contencioso, administrativo ou judicial para incluir, mas aí ele tem um débito que está exigível na receita que ele não queira incluir, ele, num primeiro momento, faz adesão, mas logo depois vai ser excluído e perder os benefícios. E se ele desistir do expressamento de uma discussão judicial ou administrativa, esse débito também não retorna para o contencioso, ele vai ficar exigível porque ele já desistiu expressamente. Então, o que está exigível, se fizer a opção, vai ficar. Ok. Bom, nós vamos fazer um pedido de alteração desse item, que era uma dúvida que já veio, vai fazer um pleito para o secretário, que veio da Iene, não é? Não, isso tem na lei. Na EMP? É, na EMP, porque é uma condição que ele não pode ter outros débitos exigíveis para se manter, que é a condição de exclusão. Então, é aquela coisa, não tem sentido, ele vai entrar, mas vai ser imediatamente excluído. Ele tem que entrar com tudo. É, tudo o que está exigível. É porque o outro está suspenso. Não, o que está suspenso ele só escolhe se quiser. Está bem. E, só complementando aí, Cristiano, aí você disse que os débitos também vão ter que ser dado garantia de fiança ou seguro-garantia naqueles que entraram no PRT? É, essa existência se aplica apenas para o parcelamento de saldo devedor igual ou superior a 15 milhões de reais. O que tiver, o que for parcelado abaixo desse montante não precisa de garantia. É que a fiança bancária hoje em dia está muito difícil, Fiança e seguro-garantia caros, difíceis. A fiança, a gente realmente tem esse diagnóstico que a fiança é um instrumento caro. Mas o seguro, a nossa análise é ao contrário, que ele é uma garantia que tem crescido bastante e que os valores dele, comparativamente ao, principalmente, a fiança, eles são bem mais acessíveis. Agora, talvez esse é um ponto que a gente vai rediscutir para ter uma outra modalidade, porque hoje o nosso problema tem sido o custo. O custo e a empresa quer regularizar. Então, eu acho que se a gente puder facilitar com uma outra garantia, um real, qualquer outro tipo, alternativamente, também seria possível. Porque essas duas garantias, a fiança que está cara e escassa, porque os bancos não estão dando. e o seguro que acaba ficando caro também, apesar da taxa ser um pouco inferior, mas ele vai ficar por 120 meses, que ele vai ficar pagando esse valor. Mas eu sei que isso é o que está na norma e aí a gente teria que fazer uma proposta para alterar isso. É, isso teria que ser uma proposta legislativa, é o que está hoje, mas é, assim, da nossa análise, é um universo pequeno de contribuintes que vão cair nessa exigência, da nossa base de 5 milhões, repetição, 15 mil, que devem acima de 15 milhões de reais. Então, foi um universo não tão grande. E até porque já entraram 6 bilhões pedidos. Bom, tem algumas perguntas, mas obrigado pela resposta, obrigado, João Paulo. Vamos começar as perguntas do plenário. Tem uma pergunta aqui da General Mills, do Lózio. trouxe até de casa. Eu acho que é para o João Paulo. Os outros créditos da CFR-MP 766 são relativos a crédito de imposto ou contribuição resultante da apuração do IR e CSR? Creio que sim. As perdas em operações de swap são admitidas como despesas dedutíveis ou nos posteriores na apuração do lucro real relativo aos ganhos nas operações de câmbio e, portanto, compõem a apuração do imposto. Desta forma, não constituem créditos ou débitos do imposto, mas sim despesas e, como tal, não poderiam ser utilizados como outros créditos. Não, os outros créditos que podem ser utilizados são aqueles créditos que podem ser solicitados à receita. não são créditos escriturais, créditos que já estão na apuração dos tributos. Então, são os créditos de pagamentos indevidos, de saldo negativo, de PIS-COFIS, aqueles créditos que, tradicionalmente, são usados. A grande diferença ou grande benefício desse é aquele que eu falei, principalmente dos exportadores, que, normalmente, têm muitos créditos de tributos não previdenciários, e têm débitos elevados de contribuição previdenciária e que eles vão poder fazer essa compensação cruzada. Mas os créditos que podem ser pleiteados são os mesmos que, normalmente, já são pleiteados. Não é nada que esteja só na escrituração da empresa que tenha sido usado para apurar. Até porque, se esse crédito foi utilizado para apurar o saldo negativo da empresa, ele já virou o crédito na apuração. Quando se apurou o valor devido, se gerou um saldo negativo, esse saldo negativo é crédito, mas não a operação anterior que foi utilizada na contabilidade. Esse é aquele caso dos derivativos também, não é? Também é. É a mesma coisa. Indo nessa linha só dos prejuízos, só para pegar a pergunta, quando a gente tinha aquele prejuízo na venda de imóveis, tinha que separar o prejuízo porque ela só poderia ser utilizado, aquele prejuízo na alienação de imóveis, só no ganho da venda, no não operacional. Esse pode ser utilizado também no PRT? Essa pergunta eu vou ficar devendo. Eu acho que não, mas o... esse crédito, ele não é informado, ele não é contabilizado, os créditos das operações são os transmitidos em PDComp, e os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativo são os que são transmitidos, antigamente era a DIPJ, e desde 2014 é na ECD. Então, eu vou dar uma checada aí, eu confirmo essa resposta. Na dúvida, é para o contribuinte. Então, se é... Não, na dúvida, a gente responde à consulta. Está bom, está bom, João Paulo. Algumas perguntas vieram pela internet. Nós usamos uma pergunta aqui da Elenice. Optando pela modalidade 4, pessoa física, o certo é pegar o valor consolidado da dívida, dividir por 120, e acrescentar nas parcelas de 1 a 12, 0,5%, a segunda seria 0,5% em cima do valor principal da primeira e assim por diante? Acho que é sobre a divisão da entrada. Não, não. Você divide o valor que você quer parcelar, os débitos que você incluir, divide por... Não, não precisa nem dividir por 120, não, porque as parcelas não são lineares. 120 seria se a parcela for linear. O que você vai fazer é calcular o valor parcelado e pagar ao mês 0,5%. Então, no primeiro mês você paga 0,5%, na verdade, você está dividindo por 240 as parcelas do primeiro ano. Agora, esse valor que você calcula, você paga no primeiro mês 0,5%, no segundo mês é 0,5% mais a Selic, desse valor, e vai aplicando Selic todos os meses. a partir da 13ª parcela, em vez de 0,5%, você vai calcular 0,6% do total. Então, a parcela já vai crescer um pouco. Mas, nesse ponto, provavelmente a dívida já vai estar consolidada e a receita já vai estar emitindo a parcela. Então, a parcela é menor do que isso que foi perguntado. Ela é 1,240 avos da dívida no primeiro ano. Obrigado. Até porque depois vai consolidar e aí vai mandar o valor correto. Se houver alguma diferença, aí vai cobrar. Aí cobra uma parcela só ou vai... Não. No momento da consolidação, é calculado o valor devido, por exemplo, um contribuinte que fez adesão em maio. ele calculou o valor mil reais. Aí era mil e cem reais. Quando chegar lá em outubro, já se passaram seis parcelas. Então, se ele calculou sempre cem reais a menor, ele, no momento da consolidação, ele vai receber um DAF de seiscentos reais, que são essas seis diferenças que ele deixou de pagar ou pagou a menor ao longo desse período. E, para ele ser mantido no programa, vai ter que pagar essa diferença. Os valores... A diferença entre os valores efetivamente pagos e quanto deveria ter sido, no caso, esse 0,5%, se for opção 4, ou se for opção 1, os 20%, ou se for opção 2, 1% do valor da dívida. ainda pela internet, a Priscila pergunta se a empresa com débito de fundo de garantia não regularizado até novembro pode ser impedida de aderir ao PRT? Como eu falei, não há impedimento para adesão. A empresa pode ter débito com o fundo de garantia, pode ter débito com a receita, com a procuradoria, ele vai fazer adesão aí, num momento posterior, que a gente vai verificar a regularidade das parcelas, nos parcelamentos convencionais, naqueles outros parcelamentos, o que a gente verificava? A gente verificava se tinha três parcelas consecutivas em aberto. Quando eram refis, a gente verificava se o percentual pago era um percentual da receita bruta. Nessas condições de regularidade que a gente vai ver depois que o parcelamento estiver consolidado, além dessas verificações que a gente já fazia, a gente vai verificar se o contribuinte tem débito em aberto com a receita, com a procuradoria ou com o FGTS. Se for, vai ser causa de exclusão. Mas, mesmo nesses casos, a empresa vai receber uma cobrança para se regularizar e só no caso de não regularizar é que vai ser excluída. Ok. Bom, aqui já acabamos já respondendo. Pergunta do Eliseu, da BPA. Empresa com o processo administrativo, mas com cautelar fiscal, pode aderir? Impodendo aderir, impodendo aderir, o processo na esfera administrativa ainda não julgado deve entrar na consolidação já ou pode entrar só após o julgamento caso o contribuinte perca. Essa é uma boa pergunta também. Ele tem uma cautelar também é motivo de exclusão, não é motivo de não adesão. Quando a gente for fazer a verificação da regularidade, vai ver que ele tem uma cautelar e vai excluí-lo. Agora, a cautelar é bem precária, pode se resolver até esse momento, então ele pode aderir, mas está sujeito a qualquer momento, está passível de ser excluído. Não sei se a procuradoria tem alguma coisa mais... Eu não sei se eu entendi bem o questionamento, mas eu acho que é para aquele contribuinte que já tem, digamos, uma cautelar deferida, sei lá, uns três anos, que está com patrimônio disponível, pelo que me recorda agora da regulamentação, a exigência para ele imprimir esses débitos é que o que foi indisponibilizado ele permanece indisponibilizado, como se fosse uma penhora, as penhoras pré-existentes, as garantias... Eu creio que tem alguma coisa específica, mas teria que olhar sobre esse caso de garantias de indisponibilidade anterior à adesão. Então, sendo assim, ele poderia aderir, mas aquela medida, aqueles bens que estão indisponíveis, eles permanecem indisponíveis. Então, essa... E agora, para cautelar, uma coisa é certa, se ele aderir ao parcelamento e no curso do parcelamento veio praticar algum ato que deu margem à concessão de uma medida cautelar fiscal, aí seria uma hipótese de exclusão. Esses anteriores, eu, se não me engano, tenho até uma regra tradicional dos parcelamentos, se mantém o que foi indisponibilizado para o cautelar anterior. Eu creio que a regulamentação do PRT é a mesma coisa, mas a gente teria que, para dar uma certeza, dar uma olhada. Até uma sugestão para o João Paulo Cristiano, quando a gente teve a legislação da regularização de ativos, um ponto que funcionou bem foi aquele perguntas e respostas. Eu acho que, se a gente pudesse fazer um perguntas e respostas também, essas principais perguntas, com essas respostas, muitas coisas a poder publicar no site. O Fábio estava conversando comigo, ele mandou uma mensagem final da semana passada, a gente estava conversando aqui hoje de manhã antes de iniciar a apresentação, exatamente combinando já de fazer isso, colocar no Fale Conosco, lá na página da internet, um link do PRT com perguntas e respostas para a gente responder a essas perguntas mais específicas. Ótimo, muito bom. Depois a gente vai encaminhar todas essas daqui, para vocês. Eles não vêm mais fazer seminário aqui. Não, nada, que é isso, fica à vontade. É interessante mesmo perguntas e respostas, e o que a gente não puder responder aqui, vocês podem encaminhar que a gente faz essa análise. Está muito bom. O João, quem? O Sindmilho, o Álvaro, faz algumas perguntas, por exemplo, no caso da denúncia espontânea. É possível utilizar a denúncia espontânea no PRT? Acho que não foi constituído. A pergunta não está fazendo muito sentido. Se for denúncia espontânea, o débito é extinto e não tem que incluir em lugar nenhum. Mas acho que ele não está constituído ou não está declarado. Ele vai declarar, não quer colocar a multa e quer entrar no PRT. Acho que a pergunta era essa. Sim. Os sistemas da Receita Federal, eles não identificam, em todos os casos, se há denúncia espontânea ou não. Em muitos casos, em alguns casos, a gente consegue identificar, outros, principalmente quando o contribuinte faz uma retificadora, alterando o valor do tributo e aumenta a maneira de quitar e altera a maneira de quitar esse tributo, a gente tem que identificar se existiu ou não a denúncia espontânea para esse novo valor. Então, provavelmente, se ele retificar uma declaração anterior, que ele pode fazer isso, incluir, vai ser gerada a multa e aí ele tem que entrar com um pedido de revisão de consolidação, pedindo para que esses valores sejam excluídos e seja revista a consolidação. Se esse processo for julgado antes, como a consolidação deve ocorrer em outubro, se ele fizer uma retificadora de uma declaração anterior a novembro de 2016, agora, e for gerado um valor a pagar com multa, ele já pode fazer esse pedido de revisão, alegando a denúncia espontânea dessa diferença, esse pedido vai ser analisado, se for analisado antes de outubro, quando for consolidar o PRT, o débito já vai aparecer sem multa. Se não for analisado, ele pede a revisão da consolidação para excluir esses valores. Mas, se são valores que ainda não estão declarados, a gente tem que aplicar a denúncia espontânea e excluir esses valores do valor parcelado. Obrigado. Paulo Lopes, da Politec, tem uma pergunta interessante aqui. Ele entrou no PRT, pagou os 20% à vista e usou os prejuízos fiscais. Então, ele fica em maio. A pergunta é, ele tem que ficar regular até a efetiva homologação ou considera a data que ele liquidou tudo em maio? Essa é uma pergunta das mais recorrentes. No momento da adesão, o contribuinte pode ter determinados débitos exigíveis e, lá na consolidação, a situação pode ser diferente. Em alguns casos, ou na maioria dos casos, até vai beneficiar os contribuintes, porque, se o débito for anterior a novembro de 2016, e ele ainda está, por exemplo, a empresa está sob fiscalização, ainda não foram lançados esses débitos, ou a empresa quer fazer uma retificação de uma DCTF ou uma GFIP para incluir os débitos, ele pode, até o momento da adesão. Então, na hora da adesão, a gente vai mostrar a situação naquele momento. Agora, se tem um débito que ele não concorde, que apareceu depois, ele está exigível, esse débito vai ser incluído no parcelamento, ele vai pedir revisão do parcelamento também, nesse caso, alegando que, na hora que ele fez a opção pela adesão, o débito não estava exigível, então, que ele não pediu para incluir esse débito, mas ele vai ter sujeito a ser excluído logo depois, porque, como a gente falou, ele não pode ter novos débitos exigíveis. Então, acho que essa condição, ela vai mais beneficiar do que prejudicar os contribuintes, ela vai permitir que o contribuinte inclua novos débitos anteriores a 2016 que aparecerem depois, se tornarem exigíveis depois, vão poder ser incluídos. Se ele não quiser incluir, ele vai pedir a revisão da consolidação para que seja excluído, mas, como eu falei, ele vai estar passível de exclusão do parcelamento, e, se ele for excluído do PRT, ele perde os benefícios. Uma pergunta da André, advogada, aqui é o caso de um auto de infração, ela está defendendo o auto de infração e quer entrar no PRT, mas ela não quer entrar com todo o auto, quer entrar com uma parte do auto, é possível? se for em matérias diferentes que o auto consiga ser apartado, é possível, é como a desistência judicial também. vai ter uma dificuldade operacional, porque a gente vai mostrar o débito todo do contribuinte, e, se ele desistir, judicialmente, ele já traz a desigência, e a gente vai apartar o valor do débito que foi desistido do outro. No administrativo, o sistema provavelmente não vai permitir isso. Então, tem que ver como é possível operacionalizar isso, e não sei como. Essa também é uma questão para a gente ver, dificuldade é operacional, porque, se ele fizer a desistência do processo, acaba tudo, vai cair tudo. Se a gente conseguir se apartar o processo para ele poder só desistir de uma parte, tem que ver, esses casos específicos é bem... é problemático a gente operacionalizar isso aí na internet. Essa eu vou ficar, vou anotar aqui também. Está bom, obrigado. O Rodolfo, nosso editor do Derex, não há pergunta aqui, ele está fazendo um pensamento. Se em 17 anos forem ditados mais de 30 parcelamentos e as empresas continuam com dívidas, não seria a hora de repensar a carga tributária? Está bom, está registrado. Também achamos. A Juliana, da Life Contabilidade, caso a empresa precise de certidão negativa, conseguirá antes da consolidação? Sim, já tem orientação como é que a empresa faz para conseguir a certidão? As orientações, não vai ser pela internet, porque esses débitos estão exigíveis. Ele fazendo só adesão, ele não consegue, mas fazendo adesão e o pagamento da parcela, da primeira parcela, ele pode comparecer ao CAC e mostrar, comprovando o pagamento, conseguir uma certidão positiva com efeito negativo. Então, esse procedimento já está normatizado, já tem muitas empresas que fizeram adesão e que estão conseguindo tirar a certidão negativa. O Murilo, aqui da Luiz Dreyfus, tem uma pergunta operacional. Como será feita a operacionalizada suspensão ou extinção do crédito tributário até a data da consolidação, uma vez que, ao se recolher os 20% ao vista, não faz referência ao débito que consta da empresa? Eu creio que é a alocação. Como é que vai ser feita a alocação? É a mesma coisa. Ele não é automático, ele só vai fazer a extinção do débito. Se ele quitar o débito integralmente, 20% com o pagamento e os outros 80%, ele efetivamente tiver crédito, essa extinção do débito, ou nos casos em que parcela a suspensão, só é feita depois na consolidação. Mas ele vai ter, já a partir do momento da adesão, com a formalização da adesão e o pagamento da primeira parcela, ele já vai ter os benefícios de estar com a regularidade, com a receita e a procuradoria e poder ter a certidão negativa. Mas o débito continua nos sistemas, conta corrente dele, devedor, até no momento da consolidação. O Wanderlei, da CDA Metais, faz uma pergunta sobre todos os tributos federais que estão aptos para abatimento da dívida no PRT, acho que seria inclusão. Sim, não tem vedações, as vedações são aquelas que a gente falou, basicamente, simples nacional e a parte do simples doméstico. Todos os demais débitos, eles são passíveis de inclusão, tanto os débitos quanto os créditos decorrentes desses tributos, permitindo qualquer tipo de compensação entre eles. Santiago, da MM Magnets, pergunta sobre a questão dos débitos posteriores a novembro. Então, até novembro ele inclui no PRT e os futuros. O que ele pode? Ele pode parcelar ou só pagando a dívida? Não, ele pode parcelar, não existe vedação para novos parcelamentos. Então, os débitos posteriores a novembro, ele pode parcelar no ordinário ou no simplificado, que é em 60 parcelas. É um ponto aqui importante, o Fabio, ele falou que foi no posto de São Bernardo e falaram que só podia fazer a vista. A gente discutiu isso na semana passada e a gente passou uma orientação para todas as unidades da receita, acho que foi na quarta ou quinta-feira da semana passada. Eu espero que isso tenha ocorrido antes dessa data. Foi, com certeza. Porque a gente já normatizou dentro da receita porque havia, exatamente, por haver posicionamentos diferentes em unidades diferentes, a gente padronizou isso e encaminhou a orientação, acho que quarta-feira da semana passada, para todas as unidades. Então, pode parcelar, sim. Obrigado. O André Rapides pergunta sobre a quitação de parcelamentos anteriores à vista. na forma do BRT implicará necessariamente na perda das reduções aplicadas? Sim. Quem vai desistir de um parcelamento teoricamente mais benéfico tem que fazer a conta com cuidado, porque, quando você é excluído ou rescinde qualquer parcelamento, os benefícios desse parcelamento, ele perde os benefícios. Porque, do contrário, se a gente fosse aplicando benefício em cima do benefício, a gente tem débitos identificados que passaram já por cinco parcelamentos diferentes. Eles migraram de refis, o contribuinte é excluído, o refis entra no PAES, é excluído do PAES, entra no PAEX, é excluído do PAEX, entra na 11941, é excluído da 11941, entra na 12865, ou na 12996. E, agora, entrando no PRT, se todos os benefícios fossem cumulativos, acho que não devia mais nada. Então, não. Toda vez que você é excluído de um parcelamento, você perde o benefício daquele parcelamento e se enquadra no novo. Então, tem que fazer a conta. se for refis, PAES, 11941, tem que fazer a conta com cuidado. Agora, esse número, quem vai fazer, quem vai dar esse valor? Essa receita, no caso de inclusão, de um débito do fato gerador desses? Na consolidação, a gente vai apresentar isso, mas o contribuinte, agora, na adesão, ele já está fazendo desistência de parcelamentos anteriores. Isso aí é feito com comitante ou antes da adesão. Então, se ele está desistindo de outros parcelamentos para incluir no PRT, ele já tem que fazer a conta dele, verificar qual é o saldo que está sendo gerado nesses parcelamentos para ver se vale a pena incluir. Ele vai alongar a dívida, mas pode ser que a dívida aumente muito dependendo da composição da dívida. Se era uma dívida que tinha um percentual grande de multa, provavelmente não vai valer a pena. Ok, essa mesma pergunta foi feita também pela Elisabeth da Atena Contabilidade, parcelamento da 11941. Então, esse crédito... A Suzane Guimarães, a exemplo de outros parcelamentos, por acaso... Outros programas, não é? Por ocasião da consolidação, eventuais diferenças serão objetos de exclusão do PRT. Bom, aqui já não é, porque vai ter a consolidação. Se sim, como restituir os valores pagos até o momento? Ah, no caso, de excluir mesmo. No caso, se a empresa não fizer a consolidação, não é nem exclusão. Ela não entrou no parcelamento. Todos os valores que foram pagos, eles vão estar passíveis de serem restituídos, porque ele não atendeu as condições para a inclusão no PRT. O Sérgio Ralal faz uma pergunta aqui interessante. Na hipótese do contribuinte aderir e, posteriormente, aparecer algum débito novo, ele aderiu, depois apareceu por algum motivo lá no sistema, ele pode incluir esse valor? Se, antes da adesão, é aquilo que eu já falei, ele vai poder incluir no PRT. Na adesão, a gente vai mostrar a situação do contribuinte no momento da adesão. Então, o que a gente vai mostrar é tudo que está exigível. Então, podia não estar exigível agora, quando ele fez a adesão, mas é um débito que apareceu em junho ou julho e ele vai poder incluir. Depois da adesão, aí não pode mais incluir nada. E fechou o parcelamento. E, nesses casos, ele tem que estar regular com a Receita Federal e a Procuradoria para não ser excluído. Tatiana, sempre, Tachiba, uma pergunta sobre o contribuinte que tem parcelamento da 12966, quitado, mas aguardando a homologação da utilização do prejuízo e da base negativa. Ele quer ingressar no PRT, deve desistir deste... Não, ele não precisa desistir de nada, ele tem que ver qual que é mais vantajoso para ele. Os parcelamentos, a ordem de utilização dos créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa é a ordem que ocorreram os parcelamentos. Desde a MP470, acho que foi a primeira que permitiu a utilização de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa, ele vai, todo ano, fazendo suas apurações, pode estar encaminhando as informações e aumentando o saldo de prejuízo dele ou diminuindo e vai utilizando. Ele pode ter utilizado na 11.941, pode ter usado naquele parcelamento do TBU, pode ter utilizado nas reaberturas 12.865 e 12.996, pode ter utilizado para quitação antecipada de parcelamentos. Então, todas essas modalidades ou todas essas possibilidades de utilização dos parcelamentos, eles vão aumentando, diminuindo o saldo. Então, a adesão agora com a utilização, ela não implica que você esteja alterando nada do que você já utilizou anteriormente. Então, se você continua com o saldo agora, você pode usar esse saldo. O saldo que já foi utilizado nos parcelamentos anteriores, ele não existe. Se ele fizer uma desistência de um parcelamento que ele poderia ter utilizado o saldo para utilizar, amortizar prejuízo, amortizar multas e juros. Essa desistência, não sei se é essa parte da pergunta que eu queria saber. Ela não tem que desistir, mas se ela desistir, se esse saldo volta, a gente tem que analisar isso aí. Certamente, não é automático, não, porque, inclusive, quando ele fez adesão a esses parcelamentos, se ela já consumiu uma parte do saldo e já amortizou uma parte da dívida, não tem como voltar esse valor. Então, não é, se ele desistir, o que vai ser utilizado agora, o que vai ser parcelado agora é o saldo do parcelamento, mas não vai voltar o prejuízo para utilizar agora, não. Ou o saldo da base do prejuízo é a base negativa, porque pode não ter utilizado todo, mas como... Não, o saldo, se tem saldo, ele está disponível, é para usar agora. Agora, se ele desistiu e uma parte do que ele tinha indicado lá para um parcelamento anterior, eu acho que já foi amortizado essa parte, eu acho que não volta, É que aqui, como não teve a homologação da utilização do prejuízo da base, então a dúvida é... Sim, essa a gente vai detalhar melhor nas respostas, inclusive, a gente vai colocar uma tabela com a ordem de utilização dos prejuízos ao longo dos parcelamentos, porque a gente, como teve vários parcelamentos nesse período que permitiam utilização, não só parcelamentos, teve até aquele ProRelite também que permitiu, então a gente tem que ver a ordem cronológica, até que ano que entrava a cada saldo, inclusive o problema também que pode ocorrer das glosas de prejuízos feitas pela Receita Federal, que aí a reação é em cadeia para frente. Se a Receita vai fiscalizar um ano-calendário mais atrás e o contribuinte usou para frente, os parcelamentos que utilizaram esse valor, eles são reabertos. O... aqui eu queria só comentar que nós estamos cinco minutos para dar o meio-dia do nosso termo, temos mais algumas perguntas e não dará um tempo de a gente passar por todas. Aí eu me comprometo a encaminhar essas perguntas não respondidas para os nossos expositores e depois, em abrindo o canal de perguntas e respostas, a gente já colocar essas aqui. Bom, o Flávio Duarte da Contábil Perú pergunta que se uma empresa a qual estava em parcelamento para esse teve seu parcelamento compido por falta de pagamento. O antigo contador, veja que ele já fala que não é ele, é o antigo contador, ressalvou a posição dele, não acompanhou e continua enviando as parcelas para pagamento. em cinco anos consecutivos. Posso utilizar esse, quer dizer, esse pagamento a maior, porque ficou fome, esse pagamento a maior como crédito no PRT? Qual o procedimento? Pode, se, o PAES, o PAES que ele está falando é 2003, se são os últimos cinco anos que ele pagou indevidamente, ele pode pedir, mas tem que ver se o direito dele pedir essa restrição ou compensação não prescreveu já, porque se ele foi excluído lá em 2006, 2007, ficou pagando 2008, 2009, 2010, aí já está prescrito, não pode mais pedir esse crédito. Agora, se esse crédito já tivesse sido pedido à receita ou se for crédito dos últimos cinco anos, ele pode utilizá-lo, sim. Salvador Valadez, os débitos que vierem a ser inclusos por retificadoras poderão constar na base da adesão do PRT? Eu creio que ele está perguntando posterior à adesão. Os débitos, se o contribuinte retificar declarações anteriores a novembro de 2016, antes de um período que vai ser divulgado, normalmente é um mês antes da adesão, que é quando a gente dá a consolidação, que é quando a gente faz a consolidação das bases para apresentar todos os débitos por contribuinte. Esses vão entrar. Então, se ele fizer as retificadoras até esse momento, provavelmente setembro, final de setembro, início de outubro, se ele fizer a retificação de declarações de CTF ou GFIP anteriores de períodos até novembro de 2016, esses débitos, ele vai poder parcelar no PRT. Bom, a Mariana da Codói Advogados, ela fala sobre aquela questão da utilização do prejuízo dos cinco anos para homologação, que creio que seja no caso que a gente respondeu sobre o pagamento à vista e fica com cinco anos para homologar se tem que manter a nenhuma pendência. em quanto se ele fez o pagamento à vista, o pagamento à vista, ele já se deu naquele momento da adesão, não é um parcelamento que ele continua pagando. Então, se ele depois aparecer alguma pendência em algum tributo, mesmo que a gente fiscalize, não cabe mais exclusão, porque já se deu o fato do pagamento à vista já se consolidou. O que a gente vai fazer é identificar que o prejuízo não poderia ser, não era daquele valor, vai cobrar a diferença, mas não vai excluí-lo e tirar lá os benefícios. Agora, se ele tiver parcelado, ou porque ele fez a opção pelos 120 meses, ou porque ele fez a opção pelos 20%, mais o prejuízo, o prejuízo não era total e ele parcelou o restante em até 60 vezes, e ele tiver parcelado, então, o PRT dele ainda não se encerrou e aí vai haver um motivo para a exclusão com a perda lá dos benefícios. Então, se ele fez unicamente pagamento à vista, aí já ele vai ser cobrado daquele valor, mas ele não vai perder os benefícios se ele tiver novos débitos. Agora, se ele continuar com parcelamentos do PRT ativos, ele vai ser excluído e perder os benefícios. o Silvio, advogado da farmácia White e Pfizer, possível uso do prejuízo de empresa deve ser coligado, coligado ou controlado. Nesse caso, a seção, eu creio que ele está usando o prejuízo de uma controlada. Então, nesse caso, a seção do prejuízo é tributada? Tributada tem que ver como que vai, como que se vai dar essa seção, se é com o valor do prejuízo lá da empresa ou se é com algum tipo de deságio, mas a seção, ela incite piscofixo sobre isso, sobre essa receita que a empresa que está cedendo recebe. Então, tem que ver qual é a modalidade em que é feita essa transferência do prejuízo para ver qual é o tipo de tributação que se aplica. Mas, em princípio, o piscofixo se aplica, sim. Bom, em respeito ao nosso horário, eu queria dar por encerrada a fase das perguntas e deixar esses compromissos que a gente vai encaminhar para os nossos expositores todas as perguntas remanescentes. Então, eu queria agradecer ao nosso João Paulo Samos Fachado Matins pela exposição, ao Cristiano pela sua brilhante exposição e ao nosso querido amigo Fábio Eixo pela sua amável contribuição e sempre participação conosco aqui. Então, muito obrigado a todos, agradeço a todos pela participação no evento e dou esse evento nosso por encerrado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.